Beijar Jesus, Tenor Eu sei que este mundo está bem perto do fim O homem agressivo destrói o que já não tem Que posição nós devemos assumir perante os fatos Que rumo seguir São profecias se cumprindo Alegria é a reação de nós cristãos Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar a esperança e fé Pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Por morrer na cruz Chega de pensar nas guerras e males daqui Estamos de passagem nesta terra de dor A vida eterna é o nosso objetivo Por isso devemos nos preparar Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar a esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus E os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor Vamos cantar, nos alegrar, comunicar Compartilhar a esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus Por morrer na cruz, quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus Pode fazer também a segunda voz Ó meu Jesus Amém Amém